Fala comigo rapaziada, tudo bom com vocês? Olha, tô um tempo bom sem fazer vídeo pra vocês, me desculpem, mas tá uma correria, tô postando muito vídeo lá no Instagram, tá? Então se você não me segue lá, o link tá na descrição. Outro detalhe, a gente tá quase batendo 100 mil inscritos no YouTube, falta menos de mil inscritos, falta acho que 900. Como que eu quero a ajuda de vocês nesse vídeo? Eu quero que vocês compartilhem com um amigo e se você não é inscrito, clica no botão se inscrever aqui embaixo, deixa o joinha e deixa o comentário. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse pallet de Coca-Cola que chegou e mais 120 fases de UI, que é outro refrigerante que a gente trabalha aqui na loja, tá rapaziada? Vamos falar quanto que eu paguei, por quanto que eu vou vender, qual que é a margem de lucro mais ou menos, a inspeção de venda e atualizar vocês porque tem um tempão que eu não mostro, fechou? Bora comigo, bora pro vídeo. E pra você que tá querendo abrir uma distribuidora e não sabe por onde começar, eu vou liberar nesse vídeo aqui 5 vagas para o nosso treinamento de como abrir uma distribuidora do zero. É um treinamento muito simples e objetivo, tá? Você vai entrar lá, são 30 vídeos, vão te auxiliar a abrir a sua loja e começar a vender, tá? No formato correto. Então, Adoro, quanto que custa? Se eu não me engano é R$97, é bem baratinho, é só pra você ter a direção ali pra conseguir abrir a sua distribuidora com pouco recurso, beleza? Caso você queira um investimento maior, vai investir bastante na sua loja, vale a pena? Também vale, mas a gente tem outros treinamentos que vão se adequar melhor à sua situação. Mas caso você queira entender do ramo da bebida, tá querendo começar, não sabe por onde começar, esse treinamento ele vai te auxiliar. Como é que você faz pra ter acesso a ele? O link tá na descrição do vídeo, fixado, é o primeiro link, tá? O link de como abrir uma distribuidora de sucesso e também tá nos comentários fixados, beleza? Conto com vocês, te vejo lá do outro lado te ajudando, vambora. Hoje eu vou falar pra vocês sobre esses produtos aqui que chegaram pra gente, tá? Que é o refrigerante. Gente, chegou bastante coisinha de refrigerante, não vou mentir pra vocês, não foi o meu maior pedido, mas foi um pedido bem significativo, tá? Tava precisando comprar, vocês podem ver, tô até com um pallet de corote aqui, tem outros produtos pra lá, o Galpão tá bem recheado. Mas a ideia de mostrar isso aqui é pra falar pra vocês o porquê que tem produto que eu compro uma quantidade maior e tem produto que eu não compro quantidade maior. Talvez você que tem distribuidora, você tá comprando muito sem necessidade. E eu vou explicar pra vocês nesse vídeo o porquê que não vale a pena comprar muito sem necessidade, tá? Primeiro ponto, rapaziada, Coca-Cola. Coca-Cola é um produto que tem uma diferença absurda no preço, tá? Como? Se eu comprar, por exemplo, um fardo, eu pago R$51,00, R$52,00. Se eu comprar um pallet, eu pago R$47,00, R$48,00, tá? Olha a diferença como é absurda. E esse produto vale a pena eu comprar, tá? E a Coca-Cola me dá um prazo de 7 dias, que é o boleto à vista que a gente fala. O que é o boleto à vista? É quando a empresa não recebe dinheiro e ela recebe com 7 dias. Então, são os famosos boletos à vista. Elma Chips trabalha assim. Várias empresas. E a Coca-Cola, no meu ponto de vista, é um produto que eu preciso ter estoque, tá? Quantos fardos desse eu vendo em média? Eu vendo um pallet desse por mês, tá? É um pallet por mês. Por quanto que eu vendo? Eu vendo a R$10,00 cada garrafa dessa daqui gelada, beleza? R$10,00 e R$9,50 quente na unidade e no fardo a R$55,00, tá? No fardo a R$55,00. E aí eu tenho um valor menor, um pouquinho, de R$53,00, dependendo da quantidade que a pessoa for comprar. E eu tô pagando, em média, R$47,00. Um produto que vende um pallet por mês, um produto que eu ganhava mais, agora eu tô ganhando menos um pouco, por conta de estar vendendo a R$10,00. Futuramente, se for ter um aumento, eu vou aumentar o preço da Coca-Cola, pretendo chegar lá a R$12,00. E até é interessante pra vocês colocarem aqui na descrição qual é o valor que você tá hoje vendendo a Coca-Cola, pra gente entender. Eu quero que vocês coloquem na descrição o valor que você vende a Coca-Cola e da onde que você é. Porque não adianta falar, ah, eu vendo a R$15,00, mas eu não sei de onde que você é, tá? Eu vendo aqui a R$10,00 e eu sou do Espírito Santo, tá? Você é de onde e por quanto que você vende? Fala pra mim nos comentários. Outro detalhe, vamos entrar aqui agora. Todo mundo tem que ter um refrigerante regional dentro da sua loja. O que que é um refrigerante regional? Um refrigerante regional é um refrigerante da sua região, que os clientes compram por ele ser mais barato. Entendeu? Teodoro, mas aqui na minha região ninguém compra refrigerante barato. Não compra porque você não tem, tá? Às vezes o barato não é igual esse daqui, porque aqui a diferença é absurda. Uma Coca é R$10,00. Esse daqui eu vendo por R$5,00. Mas talvez na sua região um refrigerante barato seria uma Fanta, seria um Guaraná Antarctica, seria uma Skin, seria um Dolly, seria alguma coisa mais barata, tá? Porque nem sempre a pessoa vai ter os R$10,00 pra comprar a Coca-Cola. E você não pode ficar preso somente nesse público, tá? Porque aqui nesses produtos aqui, cara, eu consigo vender facilmente dois, três fardos desses aí por dia, gelado. E isso ajuda muito no faturamento, ajuda muito na sua média diária de faturamento, de venda. Imagina se eu não tivesse esses produtos dentro da minha loja. Como que eu conseguiria vender, rapaziada? Não tem, não tem lógica. Então, a Coca-Cola, ela sim, é um produto campeão, é um produto que vende muito, é um produto que tem perspecção de preço, não tão grande, mas tem, beleza? Mas o produto barato, ele vai gerar o movimento diário da sua loja. Vai vender na hora do almoço, vai vender de manhã, vai vender de tarde. E aqui tem um grande erro que muito dono de distribuidora tem, que ficam comprando inúmeras quantidades sem necessidade. A Coca-Cola eu compro porque tem uma diferença absurda de preço. Aqui não tem. Pelo menos pra mim, eu compro 150 fardos, eu pago geralmente o mesmo valor do que eu comprar 200, do que comprar 250, até 300. Se eu comprasse um caminhão, 500, 1000 fardos, aí sim eu teria um preço melhor. Mas não faz sentido, porque não vende tão rápido assim, tá? 100 fardos eu giro aí, geralmente, em um mês. Porque é 100 daquele, 100 desse, aí mais uns 30 da Fanta, que toda semana eu compro Fanta. Então acaba que eu não consigo vender isso numa proporção muito rápida. E um grande mal hoje dos donos de distribuidoras é que eles deixam o ego falar mais alto. Eles acham que precisam comprar, tipo, grande quantidade porque é uma distribuidora. Cara, tem produto, como vocês podem ver, ó. Tem produto que eu tenho, ó, quantidade. Tem pallet, pallet, pallet. Mas tem produto que eu tenho pouco, ó. Eu tenho, sei lá, Skol, tenho pouca. Spaten, tenho pouca. Tenho pouca, tenho pouca. Eu não tenho vergonha de ter pouco desses produtos. Até porque não são produtos que eu preciso ter muito dentro da minha loja, tá? E é isso que vocês têm que entender. Quanto que eu paguei num Y desse aqui hoje, dentro da minha loja? Cara, esse Y aqui eu paguei R$21, se eu não me engano, tá? Saiu num preço muito acessível pra mim, um preço que pra mim tá ok. Tá? R$21. Então, R$21, quanto que eu vendo? Vendo a R$25. Quanto que eu vendo a unidade dele? Eu vendo a unidade dele a R$5 gelada. Faço R$30 no fardo. A média de lucro em cima desse produto tá ótima, rapaziada. Tá muito boa, não tá baixa. Tá alta até, beleza? Então, assim, cara, compensa, rapaziada. Isso que vocês têm que entender. Compensa, vale sim a pena. Tem que ter os produtos, mas tem que saber comprar, tem que saber vender. Tem que entender o porquê você vai ter mais de um produto e mais de outro. Muitas pessoas falam, ah, Teodoro, eu tô com muita dívida, eu tô com muita mercadoria parada. Por quê? Porque a pessoa simplesmente não faz conta de nada, tá? A pessoa simplesmente compra o que ela acha que tem que comprar e não é assim que a banda toca, beleza? Posso ser um negócio lucrativo, um negócio que é escalável, que você consiga ter ele ao longo prazo. Porque distribuidor é fácil abrir, mas é difícil se manter, tá? Por quê? Se manter, você precisa ter gestão, você precisa ter organização dentro da sua loja. E isso é muito complicado, tá? Mas se você trabalhar no formato correto, você consegue. Fechou? O vídeo de hoje é esse daqui, ó. Aqui deve ter mais ou menos 7 mil de mercadoria do que eu falei, do pallet de coca mais os uai. A coca é uns 4 e pouco mil, as uai deve dar uns 3 mil, tá? Porque foi 100 e poucos fardos. O que eu comprei foi, sei lá, acho que foi 40 Guaraná e 20 de cada sabor, tá? 40 Guaraná, 20 laranja, 20 cola com limão, 20 limão, 20 uva. E a coca, eu comprei Fanta, né? Eu comprei Sprite, 5 pacotes, Fanta Uva, 5 pacotes, Laranja, 5 pacotes, enfim. E Monster, né? Comprei 6 pacotes de Monster que tá aqui, ó. O verde, o de açaí tradicional e Mangoloco, que são os principais e que não podem faltar na loja. Basicamente o vídeo é esse, se gostaram já sabe, se inscreve no canal, não perca nenhum conteúdo. E é isso, vamos pra cima, até o próximo vídeo, forte abraço, fui!